Olá, meu povo! Hoje, enfim, começa o ano! Porque, como todo mundo sabe, o ano só começa depois do carnaval, né? Então, pra começar o ano, eu sei que muita gente volta às aulas, eu já saí da escola, já tem aí um tempinho. Sou da faculdade e tem seis anos, imagina da escola, né? Já saí da escola já tem um tempo, mas eu gosto de personalizar meus cadernos, porque eu uso o caderno pra me organizar em relação ao blog, ao YouTube, financeiramente e tudo mais, na vida pessoal. Então, eu trouxe hoje um DIY pra vocês desse caderno aqui, ó, maravilhindo, com produtos de limpeza de cozinha, que você vai encontrar na sua casa e que você não precisa comprar nada, porque aqui a gente economiza. E antes de começar, não esquece de me seguir em todas as redes sociais, é tudo curiosa, Ju, com H no final. E agora, vamos começar o vídeo! Você vai começar pesquisando o molde do desenho que você quer. Eu escolhi esse flamingo, e se você não tem impressora assim como eu, é só botar na tela do computador e marcar. E eu vou usar esse paninho multiuso, o meu é rosa, mas pode ser de outras cores. Como o caderno tinha cores, eu preferi botar um EVA branco pra ficar uma base certinha. Não esquecer de encapar a parte de dentro também. Depois de encapada, a gente vai personalizar. Pega aquele molde que a gente fez do flamingo, recorta, mas ele não vai ficar assim, não. Você vai botar ele num papel alumínio, vai passar esse desenho pro papel alumínio, com cuidado, porque o papel alumínio, ele é super sensível, principalmente na hora de cortar. Na hora de você cortar, você corta com cuidado, devagarzinho, e pra tirar essa marquinha preta, é só espalhar assim com o dedo, que ele já sai. E pra colar, é com cola normal mesmo. Vai passando em todo o desenho, e depois fixa bem ele na base, pra poder ele não ficar saindo, não ficar dobrando. E se você quiser proteger o seu caderno também, com contact por cima, pode. Eu personalizei mais ainda, botei uns coraçõezinhos e botei o meu nome por cima. E dentro, pra complementar com outra capa, eu resolvi colocar post-it, porque a gente sempre usa pra estudar e tudo mais. E assim ficou o nosso caderninho muito lindo. Como eu disse, você pode colocar o contact por cima pra proteger. Pro segundo, nós vamos usar esse paninho aí, que eu chamo de Perfex, mas é pano de pia. Eu usei a contra capa pra poder dar outro exemplo pra vocês, e eu também coloquei o EVA branco pra fazer a base e tampar a estampa. Aí, pra marcar as bolinhas dos emojis, a gente usou aquele mesmo rolo de papel alumínio. É só desenhar círculosinhos e fazer os desenhos do emoji que você gostar. Pra esse próximo, você vai precisar só de clips e do resto dos emojis que sobraram. É só passar a cola, botar o clips no meio e prontinho, você vai ter clips personalizados com o emoji que você quiser. Ficou lindo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber mais vídeos como esse. Eu estou aqui na reta final da Alice e suando de cansaço, mas estou aqui gravando vídeo pra vocês. Então não esqueçam de me dar aquele gostei generoso, gostoso e amigável, tá bom? Obrigada de nada. Me sigam em todas as redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!